Dizem que eu sou louco por pensar assim Se sou muito louco por eu ser feliz Mais louco é quem me diz que não é feliz Não é feliz Então, boa tarde, esse é o Projeto Vizinhança Vocês assistiram, acabaram de assistir o Marcos Ungaretti e o Mini Teatro Móvel O que vocês têm a dizer sobre isso? É um trabalho, uma música que coloca o coração E mostra a capacidade que uma música, a sensibilidade musical tem de mudar uma imagem Fazer ela parecer melhor Legal, muito obrigada Agora eu vou conversar com o Darlan e a Mara Rejane Sobre o Mini Teatro Móvel O que vocês acharam? Emocionante A primeira música dele é incrível É uma música nova, muito bonita E o teatro é espetacular Lindo É, e descritivo Uma música nova, muito bom A CIDADE NO BRASIL Música Minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Deslindo a prece que ela recresce e que eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só Tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim, não sai Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor Tristeza e a melancolia que vem o mundo avançar E só que vamos arrastar no pilha, abrir espaço pra dançar Falando certo pessoal, nesse condom ligeiro pra mim E quando é que os pastel e a flor de gelada, a flor de gelada, a flor de gelada, a flor de gelada